A única coisa que eu sei de filho, até então que eu sabia, é filho é caro, filho dá despesa, aproveita pra dormir, filho chora demais, filho só caga e come, né? E essas são as coisas bonitas que a gente escuta, assim, desde a formação. E aí, às vezes, a pessoa fala, ah, mas olha como que é bonitinho aqui, né? E mostra uma foto e tal, mas sempre é muito chocante também na relação que tem da apresentação do filho, né? E o como, como eu já vim estudando essas coisas também, eu sei o quanto que é chocante a gente escutar isso de algumas pessoas. E pessoas que a gente busca apoio, e aí você fala assim, não, essa pessoa deve saber falar, né? E aí, o que você me fala? Fala assim, meu, dá comida e troca a fralda que tá tudo certo, né? Ah, e agora, né? Mas e a gestante, e a grávida, o que você faz? E você fala assim, não, agora é com ela, né? Então, aí você junta dinheiro só, né? É a única coisa que você tem que fazer. E não que isso seja errado, não que isso seja mentira, tá? Que realmente é coisa parecida, mas existem várias outras nuances pra fazer que também é muito interessante. Então, eu percebi que pai é muito mais do que as pessoas acham, imaginam. Então, a gente pode participar muito mais. E pai não é só quando o filho nasce, né? A partir do momento que acontece a concepção lá, pronto, parabéns, você é o pai. E você é a mãe, né? E a gente entendeu isso desde o início. É lógico que eu não preciso trocar a fralda do filho, nem ela, nem preciso aguentar o filho chorando nesse momento agora, mas a gente é pai. Música 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 Música